Oi, 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 oi DJ Igor PR Esse moleque é bravo Vamos no aquecimento Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho Solta o ponto, solta o ponto, solta o ponto Tudo certinho, tudo certinho Solta o ponto, solta o ponto Solta o ponto, solta o ponto A novinha se revela, certeza que ela se revela Pega, desapega, xerica Se ficar de quatro é quatro horas de palteira O menor aceita topa, pode ter sem sentimento O DJ Igor PR Esse moleque é bravo Vamos no aquecimento Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho Solta o ponto, solta o ponto Tudo certinho, tudo certinho A novinha se revela, certeza que ela se revela Pega, desapega, xerica Se ficar de quatro é quatro horas de palteira O menor aceita topa, pode ter sem sentimento O menor aceita topa, pode ter sem sentimento